Depois de muitos comentários todos os dias, em todos os vídeos, me perguntando Sim galera, hoje é o lançamento da minha addon Homem-Aranha Legendas Guerra Que eu fiz junto com o meu amigo Kuka E eu vou estar falando pra vocês como ter essa addon hoje, no vídeo de hoje, beleza? Mas antes de tudo eu chamei uma rapazela aqui, uma galera Porque a gente vai estar fazendo um minigame muito da hora Como vai funcionar? A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível E depois a gente vai tirar um PvP muito frenético com a minha addon de Homem-Aranha E pra isso eu tô com alguns amigos meus que, mano, primeiramente eu vou apresentar Então né? Então né? Então, eu vou apresentar esse cara que tá sumido aqui no meu canal Fala aí, Luke E aí, Cris, mano, beleza? Mano, pra quem é raiz, galera, vai lembrar muito Tipo, meus primeiros vídeos eu gravava com o Luke, cara, mano Caralho, com saudade, velho E agora tem o... Mano, o Herbert, sabe o que eu te chamei, Herbert? Ah, fala, fala Eu tava postando uns vídeos de Minecraft, mas E a galera falou, você só ganha dos fracos, duvido ganhar do Herbert Eu vou até estar deixando a print nesse comentário Eu falei, ah não, vou chamar o Herbert, velho É isso aí, galera, bora representar Se perder vai ficar feio E tem... Não, agora é... Não, tira... Eu pulco com essa skin aqui, não Isso aí, pulco Oi, mano, essa skin é muito linda, né? Pode falar, pode falar Não! Beleza, né? Mas enfim, rapaziada Você já sabe como funciona o addon de Homem-Aranha Tem os mobs, tudo tá na crafting table A gente tem 10 minutos pra ficar forte Tem os itens aqui em cada baú chunker Ah, beleza, o meu não tem pão Alguém pega o pão aí pra dividir comigo? O meu também não tem o pão Eu tenho o pão aqui, ó Pega aqui, eu tenho o pão aqui Então tá, valeu Aí eu pulco, mano Pega aí, eu saio mais aqui também Esse é o pão de responsa Aí, pulco Tá, tá o look aqui, ó Galera, a gente já começa tudo errado Que tá sem pão Meu Deus! Ó o pão do look Mas aí, galera Não é pra ir nada não, mano Mas, ó Um Ai, Deus Dois Não, ainda não, né? Calma E morreu Tá valendo Tá valendo, galera Dez minutos contando Mano, eu recomendo Posso pular? Pode Eu recomendo Nossa, eu já tive sorte Meu Deus Pilhagem? Hum, não Ah, eu já dei uma espada de pilhagem 1 aqui Pra ficar mais fácil pra gente farmar Senão vai ficar muito difícil E não vai ter modo bom, tá ligado? Não, GG, GG Mano, eu recomendo pra vocês começar Você só tá facilitando Desculpa, gente, tem um velho Mas Você só tá facilitando a sua derrota Ah, não Peguei pilhagem 2, Everton Fico triste por uma notícia dessas Nossa, de pilhagem 2 aqui Se vocês não pegarem cap Eu acho que eu ganhei, hein, velho Mano, ouça, eu tô pegando uns bagulhinho doido aqui Nossa, mano Eu bati num crazy Veio 50 É porque, então Os mobs Esqueci de falar pra vocês Eles são amigos Se você bater em um Eles vão se defender, tá ligado? Meu Deus É, os mobs são amigos Interessante aqui, mano Nossa Meu Jesus amado Mano, uns bagulho muito doido que tá vindo, velho Tá vindo muita coisa boa aí, Luke? Tá, que tal, mano? E aí? Eu te pergunto aí Você, tá vendo a coisa boa? Cara, eu tô bem Veio isso e eu não vi Mano Crazy Afiação 12 Afiação não Força 12 na espada Então Força Nossa Cara, eu já vou parar de encher o saco Não, de encher o saco não, né Mas de vacilar Vou derrotar já alguns bandidos, velho Porque Que nem o Homem-Aranha fala É bandido O pilhagem 2 também O negócio dá muita coisa, hein Mas eu vou usar o pilhagem 1 mesmo Tá horrível Consegui pilhagem 3, mano Pilhagem 3 Segura O que eu também Pilhagem 3 Eu só vi agora, velho Nossa Eu ganhei item do Batman Ah É porque no multiplayer Nós tá na versão beta Então tem esses bugs assim De Batman mesmo, tá ligado? Mas na addon normal não vai ter Mas é porque essa é a versão beta Nós tá jogando a beta Ah, sim Mano, então É que a addon é minha e do cuca Eu já tenho a versão atualizada Mas Você acredita que bateu preguiça Pra eu estar atualizando essa addon? É mole É, mano Tinha que desinstalar Ah, desinstalar de novo Olha lá o Crazy Mano, eu quero achar o Homem-Aranha, velho Eu não tô achando muito Homem-Aranha não, velho Nossa, olha aqui Eu tô achando muito Homem-Aranha, velho Muito Homem-Aranha mesmo Então, eu quero agradecer a quem deixou os negócios do Homem-Aranha aqui espalhado, velho Muito obrigado aí Vocês são muito gentis, velho De verdade Já tô descendo o Crazy na porrada aqui, mano Tá matando o Crazy? Tentando, né? Porque é o bicho forte É, o melhor bicho da addon, pô Ah, muito fraco esse Crazy Verdade, mano Se você não consegue matar nem o Crazy Bot, imagina o real, velho Não, senão... Imagina o real Ué, mas o real não é o Crazy Bot, não, mano? Agora... Não, não Você tá me tirando O bot aqui tem a ajuda do computador, né? Não, mas o real tem a inteligência... Olha lá, olha lá O Everett morrendo pro Crazy Bot, velho Ai, o Crazy Bot Esse é o cara que ia ganhar de mim, velho O cara morrendo pro Crazy Bot, mano Tem muito easy esse Crazy Bot Eu posso impressionar, hein? Eu posso impressionar Não, eu quero só ver, então Porque eu já tô com o meu primeiro modo, praticamente É no presente aqui, Crazy Pega aqui, pega aqui É no presente aqui O quê? Ah, sai fora, cara Sai fora Vocês sabem que eu vou te derrotar já, já, né, mano? Então pode vir, então Sai fora, cara O cara tá me tirando de palhaço, velho Ué, o cara vem aqui na minha frente e me dá flor, sabe? Você acredita nisso? O cara tá abusado, mano Só eu que posso fazer isso? Olha lá, os caras tá abusados Os caras abusados Mano, eu já tô derrotando aqui os Crazy E aí, Pucu, vamos negociar aí, não, Pucu? Sei lá Sei lá Me dá uns bagulhinhos de XP aí, velho Nossa, mas a pilhagem é muito bom, velho Eu só não tô gostando de jogar os caras pra longe, tá ligado? Mas... Olha, essa pilhagem em 3, ela tá me ajudando muito, velho Só que a minha também tem repulsão Tá chatão É, a minha também, mano Pilhagem em 3 e repulsão, velho O bagulho é horrível Mas às vezes a pilhagem não funciona, cara Isso que é triste, tá ligado? Ah, mas eu vou limpar O máximo de Crazy possível Ah, sabe o que eu lembrei? No cantinho do mapa É... Nossa Ah, eu ia dar essa dica pra vocês Mas eu não vou dar, não Porque eu não vou dar, não Eu vou pra lá Eu já tô indo pro... Será que é o mesmo cantinho meu? Não sei, porque, mano Não, eu vou dar essa dica No cantinho do mapa nasce muito Crazy, tá ligado? Ah, eu vou morrer Nossa, eu vou morrer pra eu mesmo Esse bot é melhor Nossa, calma Eu fugi Eu esqueci de comer Então, gente Não é por nada, não Eu já tenho dois modos Tô bizoiando Eu também já tenho Eu já tenho meu mod já, hein Ah, nice Deixa eu ver Bom Eu tô dando uma visitinha aqui no mapa, né Muito bonitinho Acabei de morrer pro meu pato, mano Como assim? Você morreu por quê? É o quê? Ah, você tá me tirando, né, pucão? Você tá me tirando, né? Nossa, é Aqui mesmo Tem muitos, velho Meu Jesus Nossa, o Pucu não sabe descer, velho O Pucu não sabe descer, mano Meu Deus De novo, meu Deus Eu só tava aqui Eu só tava aqui olhando Dando uma bizoiada aqui na cima Fazer MLG Eu acho que é mais fácil fazer MLG É isso Aí, cara E, Pucu, não quer me dar uns XP aí, não, Pucu? Falando sério, velho Tô com zero XP Quero um XP Ai, que interesse Socorro Vocês não tem XP não aí pra me dar, não, velho? Eu tenho Eu não sei se eu te ajudou muito, não Já tá forte aí Eu não sei se eu te ajudou, não Não, não Foi sério, na moral Só um XPzinho aí, Pucu Ah, galera Eu não vou tá usando essa espada aqui, não, velho Tô usando... Nossa, eu tô com muita espada de afiação, velho Eu caí no... É isso aí É, nossa Pucu não sabe nem falar, mano Ó o cara que vem pra competição, mano O cara não sabe falar Não sabe pular O cara não sabe fazer MLG É um fracassado Eu já tô bodybuild aqui Vocês tá pensando que enquanto vocês conversam Eu já tô matando, é tudo Ah, eu também E é, bicho Eu não quero dar um XP aí, não, velho Posso não, hein Até agora eu sumarei mais Mas o bandido tá muito fácil agora, velho Não, é Não, eu não Eu não sou bandido Sei, velho Não é porque eu sou o ZSF, não Nossa, eu dropei minha espada Nossa, eu tinha dropado minha espada e consegui pegar, velho Mano, só pra falar pra vocês Tem só mais três minutos pra gente tá aí fazendo nossas coisas, velho Ô, Pucu Você que tá com uma pilhagem boa aí, Pucu Não quer negociar, não, velho Ah, eu ganho o que se eu te der os negócios? Mano, eu te dou... Todas as minhas maçãs, velho Eu tenho cinco maçãs É todas as que eu tenho Ai, meu Deus do céu Oxi E aí, Luke Pode matar ainda não, Zé Ruela Víti, velho Que isso aí, ó Vai, vai Desce aqui, desce aqui, Pucu Cadê você? Eu tô aqui na Mama Hawk Beleza Cinco maçãs, tá boa? Tá, tá bom Então vai, desce aí Eu vou aceitar, eu vou aceitar Ó, pula aí na água, pula aí na água Mano, eu tô vendo... Gente, quer ver que o Pucu vai morrer? Ah, quase, hein Quase Cadê, cadê, Pucu? Dá o XP aí Ah, nice Você tem... Ô, louco, meu Pucu Ô, que isso? Valeu, Pucão Nossa E aí, Cris E aí, Cris, Zé Ruela Não, mano? Não E aí, você vai ver o que é Quem é Zé Ruela agora, velho Vocês vão ver quem é Zé Ruela Ah, mano Tem dois pra eu estar fazendo Mas eu vou estar fazendo Esse que daqui é meu favorito Ai, ai, galera Nossa Senhora Mano Eu tô com a minha roupa favorita Do... Da Adam Mas aí Tem um minuto, rapaziada Nossa Nossa, agora eu tô forte, velho Ah, vai ter que comer, então Eu queria, mas tudo bem E eu acho que eu tô vendo esse crazy O Venom Deus, né Nossa, deu simbionte, velho Pô, mas se tu fizesse Deu simbionte em 10 minutos Eu ia falar que você tá pro, velho Ah, puxa Dá pra fazer em 20, 30, mano Mas em 10 Tá, misera Mano, eu sou speedrunner Ah, pode crer então, mano Então Speedrunner Então hoje você vai ter que correr muito, hein Pô, será? Hoje você vai ter que correr muito, hein, meu filho Perna pra quem tem Deixa eu já até dar Mas eu não tô fraco, não Speedhammer Essa senhora, galera Eu já tô até arrumando aqui Meu inventário já, velho Porque eu Eu não preciso nem arrumar pra derrotar Não Hoje Ah, então tá assim Então, pode crer Então Hoje o pau vai tourar, rapaziada Falta alguns segundinhos só, então Vamos aí É, eu tô matando Aí, galera A PVP tá on, hein, rapaziada A PVP tá on Vixe, vixe Nossa, sabe o que eu esqueci de pegar? Aqui, peguei Agora tá safe Nossa Oxe, tem um canificina ali, velho Eu sei Eu não Ó o pau tourando Ó o pau tourando Ó o pau tourando Pau tourando, velho Nossa, canificina aqui, velho Tá enchendo Não, vamos focar o canificina Ele tem a região maior, velho Não, ele tem a região maior Você é louco Faca o canificina, galera Não, foca o canificina, rapaziada O cara tem a região maior Quem é? Você, Pucco? Sou eu, velho Nossa Nossa, eu tô meio a porrada Faca o canificina, velho Faca, foca Não, deixa Vem cá, canificina Deixa eu te... Nossa, eu vou arrebentar Ó o modo do look que acabou O modo do look que acabou Não, canificina, pô Eu não Eu tô no canificina Eu tô no canificina Nossa, o Pucco Você tá tomando dano, Pucco? Só um pouco Só Não saiu nem a primeira barra Nossa Mas você tá tomando dano, então Pelo menos É Então vem Vem pro PVP com o Pup aqui Vem, vem Vem pro PVP com o Pup aqui Vem então Ih, chamou, hein Chamou, hein Vem É pra ir na mão, então? Mas é bom clicar, Pucco É bom clicar Não, é bom clicar, Pucco Eu não consigo ver se eu te dei dano É bom clicar, Pucão É bom clicar Ih, de um Pucolado O Pucco não clica O Pucco não clica Eu não consigo saber se eu te dei dano ou não Calma, calma Agora o Everett clica O Everett clica Você tá quase morrendo, Pucco? Tá sem armadura Ele comeu maçã Ele comeu maçã Nossa, que... Olha, que maldito, velho E aí, Pucão? Nossa Calma, calma Meu Deus, Jesus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Nossa Nossa, mano Ai Ele tá quase morrendo agora, eu acho Quem morreu? Ah, não Ainda não Você tá... Quantas barras ainda, Pucco? Meu Deus, velho Falta quatro Falta quatro Ah, ah, falta quatro Você já é mais barro do que eu tenho Você tá fugindo Eu tô Nossa, ele comendo maçã Que sujo, mano Que sujo Se eu soubesse que esse cara tava de canificina Eu não ia ter dado maçã pra ele, não Canificina tem regen Ele é simbionte Nossa Caraca Calma, o bagulho... Calma aí, Everett O bagulho tá machucando aqui, velho Mano, eu tava fada Pior que nem maçã eu tenho, tá ligado? Sabe qual o esquema? Everett, você não sabe a estratégia Eu tô com uma estratégia... Meu Deus, ele tá botando fogo, mano Fica maluco sujo, velho Espera só dois... Dois minutinhos e o Pucco morre Quer apostar quanto? Dois minutinhos? Dois minutinhos e o Pucco morre Vou me enrolar ele, então Ó, dois minutos Nossa, o Luke não para de morrer, velho Beleza Para de fugir, cara Isso aqui não é maratona, não, velho O maluco vai pra... Vai pra Olimpíadas de atletismo, velho Falei, falei, falei Que dois minutinhos ele ia morrer Ah, agora é nóis Então, só foi eu e você, Everett Então, cadê tu? Cadê tu? Vem aqui embaixo do poe Tô indo, tô indo Prontinho, prontinho, prontinho Pronto? Ah, beleza Você já reequipou seu modo? Reequipei, reequipei Então vamos lá, Everett Vamos, um, dois, três e valendo Bora, bora, bora Agora é o confronto Beleza Mas clica aí, clica aí, pô Mostronto Pô, Everett, você ficou no shift parado, velho Não, é porque eu tava sem maçã já, tá ligado? Eu também tava sem maçã, sem nada Você também tava sem maçã? Ah, e você bate forte Você tirou três barras de vida minha, velho Sério? Nossa, é estranho, mano Porque tipo, não dá pra gente saber se a gente tá acertando É, se você continua Sabe como eu sei que eu tô acertando, não? Pelo barulho Ah, sim Porque tudo é vermelho Não é só fica vermelho, mas eu escuto barulho Tipo, faz pum, pum, quando eu bate, tá ligado? Ah, sim, sim Mano, eu acho que se você não ficasse no shift E viesse me bater normal Eu acho que dava pra você me matar Porque seu modo é a mesma força do que o meu Pois é, mas é porque eu dei mole também Não, mas sabe também Porque eu achei que o escudo ia proteger, tipo, mais do que eu ficasse andando Não, sabe também o que que é? A minha espada é afiação 5, mano Ela dá 14 de dano Ah, nossa, acho que a minha era 12 Igual coisa assim Nossa, ó o Pucco, que pilantra, mano Arrancou metade da minha vida e correu Foi o Luke Foi o Luke Nossa, que pilantra esse canificina Mas, rapaziada Enfim, mano Antes de tudo, eu vou falar pra vocês O download vai tá aqui na descrição, beleza? É só vocês dão uma passadinha aí Que vocês vão cair direto no download E vai tá lá indo pro canal do Kuka, beleza, mano? O Kuka também é um dos criadores Mano, aí eu tô deixando o download lá, beleza? Então tá ajudando o Kuka Que ele quer bater a meta de 5 mil inscritos E falta só 300, galera Então, mano, todo mundo passa lá Escreva-se no canal do Kuka, beleza? Ele me ajudou a fazer essa addon maravilhosa Na minha opinião, não é porque é minha Mas já é a melhor addon de Homem-Aranha Falo mesmo, mano O negócio é muito da hora Mano, porque é uma addon de Homem-Aranha diferenciada Ela tem craft Nenhuma addon de Homem-Aranha tem craft, velho Então é uma addon da hora Pra você fazer aqui Chamar os amigos Tirar um PVP Mas é isso, rapaziada Assim que vocês encontrarem qualquer bug na addon, mano Vocês falem aí pra mim, beleza? Eu peço desculpa aí Ah, não tá tão completa Porque o Kuka fez só em uma semana, mano A gente fez em 5 dias a ano, beleza? Pra tá fazendo guerra E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se não for inscrito, inscreve-se no canal Ativa o sininho Eu tô postando dois vídeos por dia E, rapaziada O canal de todo mundo que participou Vai tá aqui no comentário fixado Passa lá Que é só gente top, mano É nóis Nóis Da próxima eu vou honrar Ah, vai nada